Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo, mas dessa vez não é um vídeo de tecnologia aqui no meu canal, é um vídeo convite. Gostaria de convidar você a conhecer o Natal Nerd. O Natal Nerd é um evento que toda a comunidade realiza aos fins de ano para arrecadar brinquedos para crianças carentes e você pode ajudar de várias formas. Leve brinquedos aos eventos participantes, doando em dinheiro, vou passar aqui já para vocês aí as contas em que podem ser ajudadas. Ajudar na divulgação dos eventos e criando pontos de arrecadação do seu evento. Se você é para organizar algum evento, por que não arrecadar brinquedos para as crianças agora brincarem e terem um pouquinho de alegria nesse Natal? Essa iniciativa é aberta e também traz vários eventos para todos da comunidade. Esses eventos podem ser encontrados na página do Facebook do evento. Se vocês entrarem em www.facebook.com.br Natal Nerd Brasil, vocês verão então aqui as chamadas para o evento e vários eventos que já fizeram parte, vários vídeos, imagens, fotos, entregas dos presentes. Você verá também aqui os eventos. Então, por exemplo, dia 1º do 12 já foi um evento do Developers BR, Introdução à Cloud Computer mais Azure, lá na Vila América, em Porto Feliz. Nós temos agora eventos dia 4, dia 5, dia 7, dia 8, dia 8 também, dia 8, vários eventos diferenciados. Então, se você tem interesse em ajudar, contribuir com essa campanha bonita que nossos amigos aí estão fazendo para arrecadar brinquedos para as crianças carentes, então acesse Natal Nerd Brasil, lá no Facebook e você também pode contribuir de outras formas. Se você não vai no evento, você pode também fazer a sua doação de Natal através dessas contas. A conta é do Rogério da Rocha Rodrigues, o CPF dele está aí, no Pagamentos SA, é o nome da conta, agência 001 e a conta corrente 5259 934, dígito 8. Então, acesse também o endereço http2.com.br bit.ly barra doação Natal Nerd. Lembrando que doação Natal Nerd, as letras que estão em maiúsculas devem ser digitadas assim, senão você não vai conseguir acessar esse endereço. Então, participe, ajude aí a nossa comunidade a levar um pouquinho de alegria para as crianças nesse Natal. Grande abraço para todos!